Alô, brutas e brutos do nosso Brasil Varaneu! Vamos pra mais uma viagem, dessa vez vamos pra Tupã, no interior de São Paulo, velho oeste paulista, conhecer a história de um dos grandes competidores da década de noventa e dois mil, um dos melhores cowboys que já pisou no planeta. A história dele, Rinaldo da Silva, formiguinha, boiadeiro polêmico, hein? A prosa pegou fogo e a gente vai contar detalhe por detalhe dessa prosa aqui no canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho e deixe um like pra ser notificado a cada publicação. Toda semana desfila por aqui grandes profissionais do nosso esporte chamado rodeio, que é um prazer muito grande ter vocês aqui. Quero fazer um convite especial pra vocês seguirem a página do nosso amigo Raimundo lá no Instagram, arroba portereiros rodeio, beleza rapaziada? E sigam também Donizete Abreu no Instagram, lá a gente pode trocar ideias, vocês podem estar indicando as novas entrevistas, pessoas que a gente pode estar entrevistando, beleza rapaziada? Grande abraço a todos e tudo de bom, pra cima, roda a dieta! Olá rapaziada, tudo certo? Vamos lá, estou aqui do lado de um dos fenômenos da montaria em touros dos anos 90, um bocado dos anos 2000, né? Tem mais ou menos seus 27, 28 anos de rodeio? De rodeio. Daí por diante. Daí por diante, só um pedaço agora jogando rodeio. Espeça apresentações, tricampeão de pandente, tricampeão de jaguariuna, tricampeão de adamantina e daí por diante. O currículo desse homem é extenso e ao decorrer da conversa a gente vai falando um pouco mais do currículo dele. Cinquenta e tantas motos, caminhonete, adoidado, Rinaldo da Silva, o formiguinha! Tamo junto, e aí Dona Zeta, salvação falar com você, meu amigo. Seja bem-vindo no meu canal aí, é um amigo particular, nós já tem história pra contar, me ajudou pra caramba também, quando eu passei pra comentar, rodei, me ajudou. Mas era uma ajuda do outro, rodei, sempre foi isso. Conheci quando tinha ganhado sete motos, o povo já se falava muito no formiguinha nessa região da Paulista aqui, né, formiguinha, formiguinha, eu não conhecia ainda, era só o nome do homem. Aí um dia eu tava num rodeio, uma cidade vizinha aí, ele apareceu lá, e era doido pra conhecê-lo, né, e eu conheci o homem lá parando em tudo. Você foi num rodeio na minha cidade, você parou num fogãozinho na Marca 70, você não sei, não deu pra final aí. Não, ganhei segundo, um ano e depois no outro eu ganhei campeão. É, cê voltou, cê foi lá e ganhou campeão no outro ano. E teve um ano, não tem bola te contar isso, cê não sabia disso, cê, eu tava montando no rodeio vizinho aqui, Juliana, e aí cê ganhou a caminhonete lá em Proderte, uma silverada branca, tá na porta, rodeio de, é, que é silverada de campeão, hein. Campeão. Aí cê chegou com essa caminhonete lá, tava usando a da NFR lá e tal, e a sensação no momento era formiguinha. E eu tava montando lá, se não me engano foi nos 10, eu montei no pé de ferro, aí você conhecia o boi. Aí cê falou assim, deixa eu apertar pra você, menino. Rapaz, cê apertou a corda pra mim no pé de ferro da Marca 70, e a turma da minha cidade e tudo, ficou, tipo, era um prazer o formiguinha tá apertando a corda pro cara, né. É, pra gente era grande orgulho, porque o que cê passou, eu passei, né, tinha umas pessoas que eu admirava muito, e a gente se espelhava nisso daí. Então pra mim era um grande orgulho, como até hoje eu gosto de explicar, sou bastante realista, talvez muitas pessoas que eu tiver que falar, eu falo, Dona Zé, tio. Eu não tenho meio termo, cê entendeu? Eu se vai, vai, se não vai, não vai. Até hoje eu não consigo, tipo assim, concentrar muita gente, ligou, formiga, dá um curso. Formiga, faz isso, isso aqui, eu não consigo, porque eu não consigo mentir pra ser humano nenhum. Se o cara tem estilo de ser pião bom, eu vou chegar no dia e vou falar, eu não vou enganar ninguém. É, se tiver eu já chego e já falo pra ele, e cada um tem que encarar a realidade. Cê não vai tomar o dinheiro dele? De jeito nenhum, eu vejo muitas vezes aí, em curso aí, uns caras tomando dinheiro de muitos, caras que tem um sonho na vida, né, e tem pessoas que não é só sonho, tem que ter vontade, coragem e capacidade, cê entendeu? Eu sonho de ser piloto de avião, mas não tem capacidade, então. Parti montar no boi, pilotei os boi, que foi bem mais fácil pra mim. Tem jeito que não vai, né, Denis? Não vai, não tem jeito, a pessoa quando leva jeito pra aquilo, é tipo assim, ele fala muitas vezes de dom, não. Tem que ter o dom, mas tem que ter capacidade também e realizar o sonho. E tudo que a gente for fazer com objetivo, com focos, dedicação naquilo, vai dar certo, cê entendeu? Só que tem pessoas que não adequaram a gente aí, né? Primeiramente, tem muitas pessoas que tem medo, é, ele tem só sonho, mas não quer realizar. É diferente quem quer realizar o sonho, cê entendeu? Eles não é daquilo que vai pra cima mesmo e faz de tudo, dedica tudo aquilo, esquece a palavra medo, não tem barranco pra eles, não tem obstáculo não, ele vai pra cima mesmo. Dei pra nós, é o primeiro objetivo, o cara são pião. Hoje tem curso pra público, tem curso pra juiz, curso pra... Pra tudo, pra tudo. Hoje, tipo assim, isso daí é um dos problemas que nós estamos tendo no ODEI, cê entendeu? E eu, assim, não sou contra quem dá curso, mas a verdadeira hoje é tipo, é curso pra juiz, curso pra sal à vida, curso pra locutor, curso pra animador de arena, pra todo objetivo, juiz, tudo curso. E eu acho, tipo assim, no meu ponto de vista, na profissão não é bem-vindo, cê entendeu? Que vai tirando a história do cara, cê entendeu? Hoje, muitas vezes, eu tô parado em casa e tô assistindo no ODEI que tem cara julgando que não tem uma história. O cara, se iam perguntar pra ele o porquê, ele não sabe, cê entendeu? E no meu ponto de vista, tem... tinha que ter a vez aí, cê entendeu? Então, pra nós, hoje tá difícil. Eu tinha um sonho, gente, quando eu parasse de montar no ODEI, eu ia viver julgando no ODEI. E eu não sou mau juiz, não sou um dos melhores, mas julgo muito bem. Julgo os melhores campeonatos que tem no Brasil e com muita dificuldade ainda de ser contratado. Por causa de uma coisa, de preço. Que a gente tem um preço e as pessoas, muitos que estão envolvidos dentro desse daí hoje, não tem preço. Cê entendeu? O cara talvez vai lá pra tirar uma foto, pôr no Facebook, fazer um mark dele. E os verdadeiros profissionais talvez ficam parados. Tem vários amigos meus que ganharam muito mais do que eu, que virou juiz, que não conseguiu adequar. Porque ele não consegue toda segunda-feira estar ligando pro presidente, fazendo média, tentando fazer outro tipo de coisa. Eu sou contratado pra julgar o ODEI, pra vocês terem uma base. Hoje, dentro do mundo do ODEI, tem muitos juízes que ele é completo. Ele faz sorteio e ele... Se precisar de bula dentro da pista, ele vira salva-vida, ele vira comentarista, ele é veterinário, ele é tudo. E cada um no seu espaço. Então, o ODEI cada vez mais tá fechando. Não tem nada contra isso daí. É um critério que eu falo, um negócio que eu vejo que não dá certo. Porque o cara é... Cada um tem que tá na sua. E hoje, nós temos essas dificuldades que eu disse aí. Tipo assim, eu sou um cara seco. E muitos juízes que tem hoje são... E é um das antigas, excelentes espiões, que talvez ele não consiga adequar nisso daí. E hoje, é assim... Nós estamos vivendo isso daí na mídia, que o cara não tá lá preocupado pra julgar o ODEI, preocupado pra ganhar o dinheiro. Ele tá preocupado pra estar nas melhores festas, nos melhores ODEI, entendeu? Muitos presidentes ligam pra mim pra perguntar na hora que fala o preço. Se for um presidente profissional, contrata a gente. Agora, tem muitos presidentes aí que a gente não conhece. E o cara tá ali também, não entende muito. E muitas pessoas tiram esse aproveito dele. E não diz que tinha que aproveitar isso daí pra ser mais profissional. Do meu ponto de vista, entendeu? Talvez ele vai criticar eu pelo que eu tô falando, mas... Se parar e pensar, é a realidade, Dona Zé, do mundo ODEI, sabe? Nós não... Não, e eu também não tenho nem a espalhar ninguém, não, não. Eu sou muito realista. Quem conhece eu sabe que eu sou essa pessoa aqui. No fundo dos brites, sou amigo de todo mundo. Sou bastante conhecido. Quem conhece eu sabe da minha realidade. Ô, formiguinha, sabe o que eu tenho percebido hoje? Tem muita gente, bons profissionais, fora do mercado. E uma coisa que é lamentável, porque, cara, igual você falou, você imaginava que você ia parar de montar e ia continuar julgando o ODEI na cabeceira, né? E hoje tem dificuldade pra encaixar no meio dos grandes rodeios. Eu vejo grandes profissionais aí, do nosso tempo, que era bom demais no Boi, tem um nome fantástico e tá esquecido aí nos patrocinadores. Ninguém nem sabe quem que é. Osmar chegou no fundo do rodeio, numa cidade minha ali, em Santopolis ali. O Piauzinho, que nem conhece ele, chegou e falou, dá licença aqui que você tá atrapalhando. Osmar Augusto, né? Osmar Augusto, o fenômeno das arenas, finalista de Barreto. Um dos menores rodeios do Brasil aí, pra você ter uma noção. Mas não é. É que nós noçamos muito hoje de Facebook, Instagram. E a única coisa que eu tenho na minha vida é zap zap, você entendeu? Então eu faço... E quem não viu falar em mim, eu costumo falar assim, eu tinha televisão na casa dele e não leu uma revista, não leu nada, não participou do rodeio. E não viu falar do Osmar, não conheceu o Osmar. Mas nessa daí não, nós não podemos preocupar. Eu, a história que eu tenho, que todo mundo conhece aí, a visualização que eu tenho dentro do mundo do rodeio, muitas vezes eu chego aí, não futo os breitos mesmo, os piões nem percebem quem é eu, você entendeu? Eu fico vendo ali assim, o nível dele, tipo, essa capacidade dele é zero. Aí passa perto de mim, tá dizendo... Chega arrastando as bolsinhas deles aí, é muito pequeno que é. É aquele cara, é o verdadeiro, tipo assim, tem muitos profissionais que chegam e cumprimentam aí, eu vejo muitos moleques de novo aí, que a gente são admiradores, que chegam e cumprimentam, tem um grande respeito. Mas hoje a maioria é isso daí, você entendeu? E hoje, o que nós estamos passando, nós estamos passando na mudança sertaneja, no futebol, por quê? Porque qualquer um tem uma mídia dele fácil. Hoje o cara vai montar, eu fico julgando o rodeio muitas vezes, o cara talvez caia com um pulo lá, ele tá atrás do fotógrafo, pra saber se tirou foto, se fez vídeo. Dois minutos, três minutos depois, eles já estarão na rede sociais com aquilo dali. E nós estamos perdendo o fã do rodeio. Nós estamos perdendo por causa disso daí. Muita mentira. Você viu uma entrevista de um cara falando a realidade. Ney da TV rodeio. Pra quem conhece aquele cara, gente, o que vocês pensaram de rodeio, de imagem, de filmagem, de profissional, aquele cara é o número um no Brasil. E aquele cara falou, é a realidade. Eu não saía de casa se eu não soubesse que era o prêmio. Você entendeu? Eu não saía de casa se eu não soubesse que era o prêmio, ou que era com a sola, que ele tinha com a sola. Hoje não, eu vejo assim. Tem muitos espiões que estão montando nas semifinais e não sabem o que é o prêmio. Mas por quê? Porque ele quer saber do status. Tudo que eu tratei da minha família a vida inteira, as coisas que eu tenho, foi tudo do rodeio. Hoje, a gente chega no rodeio, é uma carraiada imensa. Mas que eu vejo que não é do rodeio. São os filhos de papai, é um direito que eles têm também, não tem nada a ver com isso. É um cara que está ali fazendo o status dele, é o direito dele também, não tem nada a ver com isso. Então, eles daí tinham para ser uma prática mentirosa. Eu lembro, na minha época, que chegava pouco espião com carro. Mas esse carro deles era ganhado o dinheiro do rodeio. Você entendeu? Mas a gente tem que agradecer a Deus, a gente tem a história da gente, tem um respeito muito grande, eu agradeço as pessoas que torcem por mim, as pessoas que são meus fãs, as pessoas que torcem para mim como juiz de rodeio. Isso daí eu admiro bastante. E os detalhes, a gente tem que estar tocando na vida. Faz parte da nossa profissão. Eu falei um detalhe também que é interessante tocar, é no tempo dos anos 90, meados dos anos 2000 ali, Nersanko, até 2007 mais ou menos ali, os caras que tinham a voz ativa dos piões eram você e o Virgínio. Vocês e o Virgínio, vocês faziam greve, vocês isso e aquilo e tudo, resolviam, vocês levantavam a bandeira mesmo e iam para cima. Se tivesse um de vocês hoje, vocês não estavam no circuito que está aí hoje, porque hoje quem manda é a galera que está aí. Hoje o pião não tem voz ativa. O pião que levanta uma bandeira hoje, falou assim, 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 então ele já está banindo tudo. Ele já não monta em lugar nenhum. É, eu, uma das coisas que eu parei de montar é por causa desses detalhes, que eu vi que começaram, tipo, a se articular, montar em rodeio, ah, você não está no circuito, você não pode montar aqui, aquilo não. Mas eu, Donizete, eu falo a verdade para você, se eu estivesse montando, eu ia montar em todos os lugares que eu fosse campeão, aonde que a comissão pedisse para mim montar, eu ia montar. E como o Virgínio, como os outros piões que parou aí. Eu não sou nada diferente. Eu acho que cada um tem que respeitar o espaço de cada um. E hoje, assim, o que que acontece? Eles estão, cada um tem o seu circuito, você entendeu? Independente de que seja, só que eu vejo muitos piões aí voando. Um vai na PBR, um vai no circuito do Rogério, um vai na Roseta, um vai na ACR, outro vai na BGB. Eles estão andando, você entendeu? Aquele pião que ainda se expõe, ele consegue. Tem uns que não, que se fecha ali, se retira, e eu só era um pião desse daí. Você entendeu? Na minha época, eu tinha vários circuitos também, mas onde que eu queria montar, se a comissão quisesse eu montar, eu montaria. Só que hoje, eles estão, tipo assim, eu até respeito as atitudes deles, mas eu acho que ele tem que respeitar os verdadeiros profissionais também. Independente do circuito que seja, se o cara for bom, o cara tiver uma história, eu acho que ele tem que ter a vaga dele. Porque, fundamentalmente, nós estamos negativos de pião no Brasil, nós estamos bastante negativos. Respeito todos os piões, estão bons. Mas só que assim, semana passada, eu estava julgando, o Odeir da CR e da BGB, mostraram a caminhonete, uma range, essas novas, agora que vai dar na final lá. Aí eu até falei com o Baraldi, brinquei com ele, falei, Baraldi, se eu estivesse montando, eu ia mandar você tirar a nota dessa caminhonete, que era o meu nome. Porque hoje, o nível de boiado, o nível de pião, o tratamento que nós temos hoje, dentro do mundo do Odeir, é completamente diferente. Todo circuito hoje, tem um horário de começar, tem um horário de terminar. Tem um circuito aí, que dá maçã, banana, fisioterapeuta no fundo do brete, água mineral, tem banheiro para pião, tem todos os horários, a melhor quantidade de montaria. Na minha época, nossa época, era 70 montaria, 40 de cavalo, 70 de boi, era muito difícil. Hoje, a média é 25 montaria, 30 montaria, então o pião fica no brete ali, coisa de 3, 4 horas só. Na nossa época, nós ficava 6, 7 horas no fundo do brete. Nós chegávamos às 7 horas, e montamos 1 a 2 horas da manhã. Então, a facilidade hoje com o pião é muito grande. A boiada hoje é selecionada, tudo selecionado. Não existe mais um boi brabo. Eu fico vendo assim, eu costumo falar, tem 4 salva-vidas, um madrinhador dentro da arena, você entendeu? Corta o chifre dos boi, você entendeu? Que é uma coisa excelente que inventaram, você entendeu? Tem 3 UTI, que é a coisa mais maravilhosa, tem 2 UTI móveis, na época que eu montava, tinha uma caravana. Atenção, motorista da Mulan, os motoristas vinha bebo. Imagina, eu já era duro. Imagina com todo esse suporte, qual que era a finalidade minha de montareira, muito mais, e eu até costumo falar, os pião não costumam usar esse suporte, porque isso daí custa caro para uma comissão hoje, porque é 3 ambulâncias, tem que ter médico, tudo ali para dar o suporte mesmo, você entendeu? E talvez eles dessem já, talvez é a maneira de eu pensar, mas eu acho que eles tinham que dedicar mais, você entendeu? A boiada hoje é excelente, não é braba, você entendeu? Tem todo o suporte ali, que dá para todos os pião, a premiação é excelente hoje, você entendeu? Todo o circuito hoje dá uma premiação excelente, então para nós daí, quando montava, era muita coisa boa, hoje, eu falo que, eu, Fabrício, Rogério, Olinho Bonito, o Mar Felipe, Adriano Moraes, e vários outros campeões que eu não lembro aí, você imagina esses caras, nesse suporte que as comissões dão hoje, eu vou falar a verdade para você, um carro ia ganhar quatro, porque ninguém caía, ia ser diferenciado. Ia montar, deu tanto de montar acima de 90 aqui, meu Deus do céu. Tem usado a cavaleira dócea. Firminha, o tempo é curto para nós falar tanta coisa, mas daqui a pouco eu vou entrar nos métodos, nas montarias suas, que eu vi que ninguém fala na internet, nós vamos para lá, nós andamos juntos, andei com você, você me ajudou para caramba, quando eu passei a ser comentarista de rodeio, então você é uma pessoa que eu já me inspirava antes, igual vários amigos nossos aí, que hoje é grandes profissionais também, que se inspirou em você, então você é um ícone da montaria do Brasil, foi igual eu apresentei em você, tem histórico internacional, fala quantas motos, quantos carros? Vamos aí, 50 motos, 9 carros, 2 caminete, campeão de Barretes, entrei 9 vezes na final de Barretes, os melhores rodeios do Brasil, tem no Brasil, o mínimo que eu ganhei foi uma vez, a maioria deles eu ganhei 3, 4 vezes, isso para mim marcou na minha história, fui para os Estados Unidos, montei um rodeio na Angola, e os melhores rodeios que teve no Brasil ganhei, o cara fala Colorado, eu ganhei, se o cara falar Jabarino, eu ganhei 3 vezes, o cara fala Damantina, 3 vezes, o cara fala Rio Preto, uma vez, Rio Verde, então tipo assim, todos os rodeios do Brasil, graças a Deus, Fernandópolis, o finalzinho da carreira, eu costumo brincar assim, que tem muitos títulos na minha carreira, que tipo assim, é muito bom ganhar, só que eles não conseguiram marcar pela minha história, então isso é a benção de Deus, de nossa aparecida, eu fui um cara muito abençoado por Deus, entendeu, sempre pensando no próximo, eu era bem visto na época, tipo assim, mais desvalorizado, porque, você lembra que você foi convidado para fazer o programa Troca de Família? Sim, o programa Troca de Família, uma coisa que era só partida, fiz a novela América, certamente, entendeu, aí foram lá e acharam ser para fazer o programa Troca de Família, o peão tinha um valor, tinha muito mais valor, e eu fiz muitos programas, eu fiz um filme, eu rodei solidão e fé francês, entendeu, fiz muitas coisas na televisão, fiz o programa de Ana Maria Braga, Grupo e Repórter, entendeu, esporte espetacular, pulando, então, para mim, isso daí foi muito bom, isso na minha carreira, é uma das coisas que eu mais orgulho, porque, tipo assim, quem seria eu, se eu não tivesse conquistado esse espaço aí, e hoje eu vejo isso daí, para muitos, rodeio, é um problema, porque se eu contar a minha história, eu acho que deve fazer mal para o ganho, porque muitas vezes, nego não conta, viu, muitas vezes, nego não conta, nem por causa de gente poupando em cima, porque, tipo assim, o rodeio hoje está muito fantasiado, eu não tenho rapazes, que não me tem que estar fantasiado, muitas vezes eu estou no rodeio, não é que eu quero ser mais que ninguém, eu só quero que o cara fale o que eu fiz, o que eu sou com esse mundo, que eu amo, chama rodeio, eu amo isso daí, eu dedico a minha vida, dediquei a minha vida, hoje eu dedico como juiz, todos os cursos que tem, para aprender alguma coisa, eu estou lá, fazendo, você entendeu, e estou adequando, só que o rodeio, tipo assim, tem que abrir um pouco, a mentalidade, para contar a história do rodeio, tem vários campeões de rodeio, que estão aí, lutando, para tentar sobreviver, para o rodeio, você entendeu, e muitas vezes, ele coloca uma pedra em cima, isso daí, é deixar ele já, é o cara, apagando a história, que Deus deu para o cara, e nós, essa história parecida, deu para o cara, você entendeu, e eu vejo, isso daí machuca muito, entendeu, muitas vezes, nós estamos no rodeio, que é onde eu vou, de lá, das antigas, ele está lá, cara, independente do locutor, independente do comentarista, o cara nem, o cara vê que é ele, mas não percebe, e talvez o cara tenha medo, de falar dele, ele é a esteira do cara, para ele ser mais que a dele, e isso é um ponto negativo, dentro do mundo do rodeio, você entendeu, eu vejo assim, atenção aos presidentes, vamos prestar atenção, mais um pouco, organizadores de circuito, vamos contar mais, a história do rodeio, você entendeu, o rodeio está perdendo, essa cara, por conta talvez, de vocês, de mim, que nós não conto, a história não, tudo tem que ter uma raiz, uma árvore tem uma raiz, você entendeu, nós temos que ter uma raiz, eu acho que isso daí, nós temos que, para nós conseguir formar ídolo, e os caras que estão montando, sentiam um peso, gente, porque o peão tem que sentir um peso, não, de que ele está ali, e esse daí não é, tipo assim, uma caixinha de fósforo, não, para ter um, o cara ser um bom, peão, ele tem que continuar, tendo uma história, igual os cantores, tem que ter uma história, você entendeu, em tudo, o futebol tem que ter uma história, e não é eu falando, eu não estou criticando ninguém, é um ponto de vista, que se alguém parar e pensar, e analisar, é pura realidade, eu acho que nós temos que contar a história, é verdadeira, tem muitas vezes que a gente escutar, fala assim, nós somos profissional, aí eu estou talvez sentado, eu fico de longe olhando, mas cadê o profissional, que está trabalhando com ele, cadê o verdadeiro artista, cadê o cara, que tem uma história, dentro do mundo do rodeio, cadê o cara, que está ali, para brilhantar, aquela festa, cadê o cara, que vai conseguir trazer um povo, para ver ele, e a brilhantar a festa, porque muitas vezes, Dona Lizete, eu lembro da minha época, cara, eu chegava no rodeio, e ele deixava o meu boi para trás, eu cansei de montar em boi, e muitas vezes, neguei embora, meu telefone tocava, o cara falou assim, formiga, você vai montar amanhã, eu não sei, se você for, eu venho, se você não for, eu não venho, isso para mim, fazia eu cada vez mais, ser profissional, você tirar um pai de família, da casa dele, com o filho dele, para poder ir a uma festa, e chegar lá na edição, já era muito vergonhoso, você viu, eu costumo falar assim, eu chegasse em casa, se eu fosse tomar banho, a minha família sabia, que eu tinha caído do boi, que eu ia chorar, pedir, perdão para Deus, que eu tinha errado, que eu tinha deixado, que eu tinha envergonhado, a minha profissão, que era peão de rodeio, coitado do boi no dia, que aí eu ia parar, você entendeu, então a gente tinha essa cobrança, hoje nós, deixa desde já, formiga até, outra coisa que eu ia falar para você, duas coisas que eu ia falar para você, primeiramente, eu mudei de panorama, que botaram lá no cartaz, moto Sergê, e chegou na hora, deram as motes em Yamaha, você pulou, não é, não, eu não vou levar, se não for Sergê, então, eu ia dar moto Sergê, era moto, você teve que dar moto Sergê, deu, outra coisa que eu ia falar para você, você é um bião, você nunca judia de boi, não, não, eu já apertei corda para você, você não estava bem levinho, não judiava de boi, não era o cara que nem estava com espora brava, não, não, nunca, nunca vi falar de gancho, nem nada, você nem estava solto em cima do boi, nem estava bonito, é tipo assim, não onde que eu venho, o meu ganha-pão, nós, tem uma grande admiração, eu vejo assim, muitas vezes, protetor dos animais, falando as coisas que maltratam animais, que faz isso, se a pessoa conhecer, o que é a vida de um boi de rodeio, e o respeito que um peão tem, que um boi de rodeio era outra mentalidade, você entendeu, é um boi de rodeio aí gente, tem uma vida, a maioria, 100% vai dizer, uma vida de príncipe, é o melhor veterinário, a melhor ração, os trofeiros, tratam um boi de rodeio, uma, filho dele, família dele, mas aí tem a profissão, você entendeu, como tem uma pessoa, que tipo assim, no meu ponto de vista, eu acho que no meu sítio, tem uns cachorros, e aí, correndo pelo, entendeu, aí tem as pessoas, tem um cachorro dentro de um apartamento, ele não é o ambiente dele, no meu ponto de vista, tem gente que tem um cachorro, dentro do ar condicionado, do que eu entendo, e os veterinários, que são aí muitos, que falam que entendem também, e acham que isso daí é certo, para mim não é certo, o cachorro, você quer ver uma sentença, mesmo o cara dá banho num cachorro, dá banho num gato, na onde que está escrito isso daí, ele tem o cheiro dele, então, mas só que tipo assim, o rodeio é o verdadeiro protetor dos animais, você entendeu, eu vejo aí muitas pessoas fantasiando, a imagem do rodeio, para poder criticar, mas são pessoas que não entendem, entendeu, eu fiz troca de família, fiz um programa, a Rede Record sobre isso daí, e eu mostrei para todo mundo, o que que era a vida de um boi de rodeio, a vida de um peão, a vida de um tropeiro, tudinho, todo mundo entendeu, só que graças a Deus, nós estamos aí andando, estamos ajudando muitos protetores dos animais aí, nós não precisa falar que é, mas ajuda bastante, entendeu, isso daí com certeza, e o rodeio é um sucesso, é coisa do Brasil, por exemplo. Ô formiga, outra coisa que eu quero falar para você também, quando a nossa fala dos bois, eu vou perguntar um por um dos bois, eu tenho curiosidade de saber, né, dos bois que você mentou, eu quero saber a primeira moto, e a última moto, onde foi a primeira, como que foi, e a última moto, e onde que foi. A primeira moto foi nos lugares mais maravilhosos, que eu conheci, eu lembro, talvez chama Campo de Jordão, frio dando certo, mas piensa, nós não fomos pretos assim, eu era molequinho, e a minha primeira moto foi em 92, Campo de Jordão, um frio danado, fazia uma fogueirinha, eu lembro, até hoje no fundo do breto assim, o era dito da farmácia, eu ganhei uma moto lá, a primeira motinha minha, uma CGzinha pequenininha, 125, os dias era azul, e de noite a cor dela ficava preta, eu trouxe de lá aqui, vim pegando carona de caminhão, até chegar com ela em Tupan, quem trouxe era para mim, o Finado Topaz, rapaz, o Salva Vida, eu trouxe até, acho que, em agudos ali, aí eu vim pegando carona, o cara trouxe até marilha, de marilha para cá, o meu capacete, vim montado na bijenta, chegar em Tupan, e a última moto minha que eu ganhei, foi em Parapô, eu ganhei a moto, e eu lembro até hoje, pela desoração que a filha de tempo tinha na moto, eu cheguei em casa, falei, a partir de hoje eu não, eu tinha convite de Aguari Mano, tinha convite em Barretos, tinha vários convites ainda, americana, Cajamar, e eu falei, eu parei, parei, na hora que eu falei isso daí, foi uma, muito, eu lembro até hoje, tinha muitos presidentes que ligavam, falavam assim, por mim, não, mas você vai despedir aqui, eu falei, não tem despedição, é, parei, parei mesmo, parei seco, você entendeu, e, fez um desafio, depois disso, depois disso, aí eu fiz dois desafios, eu fiz um desafio, em Barretos, pro hospital do Câncer de Barretos, e fiz um desafio em Adamantino, aqui, quando eu rodei do Cabeludo, que era pra ajudar a pai lá, que foi pra ajudar a pai lá, e foi um montadão, foi um montadão, mas daí, é assim, se eu voltar, montar toda hora tem, é, raro, semana que negro liga, querendo que eu vou fazer desafio, e, e eu não, aguenta, aguenta, eu sou tentado aí, eu, eu faço, vou mariscar, um a mim, dois a mim, ainda, você acha que ainda, eu? Vou e vou sossegado, com essa boiada do Cabeludo, hoje é, hoje, 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 eu mando cavalo todo dia, mesmo, com gado todo dia, eu, tomei forinho do piso, gente, mas não sou besta no banho não, até a hora que eu tô julgando o rodeio ali, eu vejo uns boi pulando ali, e derrubando os pinhos, minha mão fica moiada assim, dá vontade de ir lá, põe no brete aí. Deixa eu entrar no assunto polêmico, agora, se você não quiser responder também, você não precisa, mas, tipo assim, eu, na minha opinião, se eu for julgar um rodeio, eu vou ver o boi pulando, eu vou avaliar ele, de uma forma, que se eu tivesse ali em cima, se eu tivesse em cima dele, eu ia avaliar a dificuldade, porque o peão tá, tá, tá sofrendo em cima dele, e você também, creio que você, olhar um boi pulando, você vai imaginar você ali em cima, e como que seria, o que que você ia fazer, pra anular a força dele e tal, e o peão que nunca, o juiz que nunca mandou, o que, eu avaliar o que? Eu quero saber isso. Excelente pergunta, eu não sei o que que ele vejo, a maioria de todas não estaria, eu se vejo, eu no lugar do peão, eu se vejo, a dificuldade que aquele peão, tá passando, muitas vezes, acontece, acontecimento que aconteceu comigo, você entendeu? Hoje, nós temos um grande problema, de um boi tropicar, e o peão, talvez, ser avaliado, mais baixo, por causa da dificuldade, mas quem montou, sabe o que que é um boi tropicando, um boi caindo, a força que faz, é a técnica, que você tem que levantar, mas mudou muito a regra, eu vejo isso daí, então por isso que eu falo pra você, o cara tem que se pôr no lugar, e quando o cara foi peão, gente, ele sabe o que que é que é dali, você entendeu? Eu sei quando o peão é prejudicado, eu sei quando o peão não é prejudicado, e é beneficiado, você entendeu? Você entendeu ali, não através do rodeio, qual das regras, você entendeu? que eu sou meio rígido, entendeu? Eu acho que, tipo assim, as coisas tem que ser verdadeiras, meu irmão, eu acho que, tipo assim, hoje, um boi vira no brete, talvez nem relou, tem que dar, talvez o boi deu um tropicão ali, que tipo assim, que ele enfeitou a montaria, a galera foi a loucura, nós tem que avaliar ele menos, pra dar opção dele montar em outro touro, você entendeu? Então, as coisas que, tipo assim, eu não vejo somando a nada, isso daí dentro do rodeio, eu vejo talvez atrapalhando, um boi virou dentro do brete, o cara esbagaçou ele na espora ali, o povo fala loucura, aí talvez nós avalia baixo, porque ele tem opção de rodeio, que as regras mudou, respeito também, só que na minha opinião, não é as coisas, tipo assim, um boi cair, talvez o cara não relou a mão, do estilo no chão, mas porque, teve um toque no chão ali, tem direito de nota zero, opção de rodeio, então as coisas, que tipo assim, mas vai melhorando, não sou nada contra, falando na nossa época, era uma coisa que dava show, você lembra do exército, um boi dava um trupecão, saia meio que cair, levantava o pinhão ali em cima, pancada e a loucura, hoje o cara sabe, que dentro dele ele pula de cima, cê entendeu, eu já ganhei carro, o boi caiu, joelho duas vezes, levantou e pulou pra cima, ele pulava de roda, e caiu de novo, levantava e pulava pra cima, o povo ia loucura, e era show isso daí, porque quem montou, sabe a dificuldade, deixa eu te falar uma coisa, tem uma montada do goi, depois não vai falar só de montaria, tem um goi que cê montou, desordeiro, falando até no Jaguariúna, que você ia sendo engolido pela roda, que ele não dava a traseira, ele baixava a traseira, levantava pra frente, e vinha engolindo, bebendo dentro da roda mesmo aqui, e você pra não apelar nele, cê botou a mão pra trás aqui, e conseguiu parar o goi. É, no Jaguariúna, até inventaram essa regra agora, nós tivemos um seminário ali, eu e o Fomilda, o Fomilda falou, ó Fomilda, inventaram essa regra por causa do C, e tipo assim, muitas vezes gente, tem coisa que é pra brilhantar, eu vejo cantor desse aí, lá no meio do povo, eu vejo cantor, tipo assim, fazer vários tipos de brincadeira, hoje, tipo assim, eu lembro, na nossa época, tirava o chapéu, ele saia pulando, tirava o chapéu, jogava o chapéu, jogava beijo, hoje o cara não pode ter contado, inventaram tanta coisa, que o esporte nosso ficou sensível, cê entendeu? Ele ficou sensível, aquilo lá não atrapalhou ninguém, nada, não fez nada, foi o show aí, o Cacá que tava comentando, falou, a Formiga sentiu tão confortável, que ele tirou a carteira do bolso, é uma coisa que abrientou, cê entendeu? é uma coisa que não criticou ninguém, cê entendeu? Não me ajudou em nada, não me inseriu em nada, não me atrapou em nada, mas hoje, tipo assim, nós estamos passando pelo momento, que tipo assim, é igual o futebol hoje, o cara não pode dar um carrinho, o cara não pode fazer isso, o cara não pode fazer aquilo, o cara dá um jogo de corpo, não pode, é o cara fazer aquilo, o cara fazer um gol hoje, como é o meu horário, não pode, cê entendeu? Hoje não pode nada, mas e tipo assim, tá chegando onde que tá, que tá ficando fora do normal. A gente falando sobre experiência, e análise de montaria, baseado naquilo que a gente aprendeu, o pião, você já montou em cavalo, que eu sei, não foi muito, mas você já montou em cavalo, o pião no cavalo, vamos pôr aí, o pião no cavalo, o cavalo sai pra frente, pulando com ele aqui, chega na arena, ele não sabe se o cavalo vai pra lá, se o cavalo vai pra cá, se ele vai dar um picado, vai jogar o celular, mas que bancada, então essa sensação, é só quem montou. Só quem montou, isso é. O pião do boi, quando ele cai do boi, de ponta cabeça, ele não sabe se o boi tá no salva-vidas, se tá na cedanheira, se tá em cima dele, pega, mas não pega. Então essa sensação, é só quem tava ali que sabe. Quem passou pelo momento. Só que quem não passou, hoje tá mandando mais do que nós, que passou, hoje que sabe mais do que nós, hoje eles tomam a cabeceira aí, tanto lá, como cá, como tudo, o cara, é igual o cara que eu falei, que você acabou de falar, o cara é tudo. O cara é veterinário, ele é juiz, ele é não sei quem, ele é comentarista, no mesmo tempo, daqui a pouco ele já é portereiro, ele é dono de circuito. Então ele não consegue apartar, você entendeu? É coisa que muitos, 80%, tipo assim, dos verdadeiros juízes, não faz daí. Dos verdadeiros juízes, não faz daí. Ah, mas temos que ajudar, temos que ajudar, mas tem coisa que não dá certo. Você entendeu? Tem coisa que não dá certo. Eu falo assim, é o cara que faz médio com tudo. E tipo assim, nesse meu ponto de vista, ele tá tirando função de outros, de outros profissionais dentro do modelo. Tão tirando função de outros profissionais, que talvez não adequada fazer isso daí. Você entendeu? Na época, nós não participava, como nós não participamos hoje? Porque hoje, tipo assim, o que que virou? É meio termo, você entendeu? O cara é meio termo em tudo, mas profissional ele não é. E eu posso bater no peito, que eu sou profissional. Você entendeu? Eu respeito o cara que tá do meu lado, quem tá julgando comigo, eu costumo falar assim, nós estamos em três juízes, dono Izequiel. Se eu acertei, acertou os três, se eu errei, errou os três. E completamente esparceta comigo. Na hora que na verdade, ali eu falo assim, que você acertou, foi nas três, e se errou, foi nas três. Eu sou o nome do cara, que quando o cara vem reclamar, dá outra nota do outro, o juiz pra mim, falou campeão. Talvez você tá falando dele, mas quem errou foi eu. Você entendeu? Ah, pro Miguel, eu achei que o cara não apelou, mas talvez, ele não, talvez ele acertou dando o apelo, e eu que errei, não dando. Você entendeu? Eu já corto o cara ali. E eu acho que nós temos que ser essa pessoa aí dentro do Rodei. E tem que parar, gente, de pensar. O que o cara tem essa da bancada, a mãe, a namorada do cara, não vale. Vale o que o juiz tá ali. Vale o que o cara viu do boi por lá. Vale se deu os oito segundos, se não deu. Então nós dentro do Rodei, tem esses vidinhos, que fica depois, tipo assim, tacando pedra. Nós não é cem por cento, certo? Mas nós caçamos a ser cem por cento. E erro, nós tem todo mundo, tem erro. Entendeu? E o Rodei tá passando por isso daí. Então os organizadores de Rodei, vamos olhar um pouco mais pros profissionais, os profissionais que realmente montaram no Rodeio, que foram alguma coisa no Rodei. Então vamos valorizar um pouco mais os profissionais aí, aquela galera que realmente montou no boi, né? Isso. Gente boa, parada, eu vejo, o Nickyana, o... Fabrício Alves, o Rogério, o Rodei, o Rodei, o Mar Augusto, o Paulinho Bonito, pessoas que têm uma história. Fabrício, um fenômeno das arenas, o Rogério, cara, e tipo assim, vários outros, o Mar Felipe, entendeu? É igual o Salva a Vida, eu vejo o Dijango, o Mequilo, o Paulinho Karatê, um monte que tem aí, gente, daí pra nós faz parte, a equipe do Faísco Fumaça do Beto, entendeu? São pessoas que fizeram o Dijango dele. Então nós temos que lembrar, tem muita gente que vai fazer esses caras. Se você não gosta, é um problema particular seu, mas o cara é querido. Ou seja, vocês têm que aprender a respeitar. Eu muitas vezes costumo, um amigo, um cara falou assim, pro outro assim, ele falou assim, aí eu não gosto de Zezé de Camargo, Luciano. O cara falou assim, ó, você não gosta, mas essa população gosta. Você não tem que ver o seu gosto, você tem que ter o respeito e ser profissional. Esquece a sua atividade, a sua desigualdade com o cara, mas contrate os caras. Não é preciso, tipo assim, ah, vou contratar o cara pra dar moral. Não, a moral do cara, o cara tem, gente. O cara, quando é artista, é artista, não é ninguém que vai atrapalhar, não. A minha fama, não é eu que construí, quem construí foi Deus. Deus e nós sabe, para si, ele construiu a minha fama. E se você passar de fazer isso daí, você tá contrariando Deus, viu? E ela não foi pequena, que vocês sabem. E se eu conseguir tudo isso daí, e vários outros espiões conseguiram, é obra de Deus. Não é o formiguinha não, que eu sou um ser humano igual aos outros. Comedor de feijão aí, você entendeu? E dentro de toda a área, tem isso daí. Na área de cantor, tem a estrela, na área de futebol, tem a estrela, em qualquer espaço. E eu acho que nós temos que respeitar isso daí. E parar de dizer que é profissional, sendo que ele não tá trabalhando com profissional. Muitos campeonatos trabalham com profissional, mas só que tem muitos também que nesse dele já. Então, não é eu desabafando, não quero ser contratado por todos, você entendeu? Porque eu acho um absurdo, porque tem vários profissionais aí. Eu só quero uma coisa, pedir a formiguinha para os organizadores, para os presidentes. Presta mais atenção. Talvez você tá levando coca-cola, levando tubaína, e pagando preço de coca-cola. Você entendeu? Eu costumo falar assim, talvez o cara me ligou, eu falei, senhor formiga, você vem julgar o meu rodeio? Eu falei, eu vou. Quanto que é? Três mil? Ele falou, mas eu tenho fulano por mil. Eu falei, não, eu vou por mil. Ele falou, você vai, só que você vai pôr só a Rinaldo lá. Formiguinha você não põe. Aí ele falou, não, mas aí eu não posso. Não, mas você quer pagar, você quer levar o coca-cola e pagar preço de tubaína? Não tem jeito de deixar cheio, você entendeu? Então nós temos que aprender isso daí. Você vê se tem, tipo assim, no meio artista. Não tem? É, é, você entendeu? E nós do rodeio estamos vendo uma fantasia mentirana. Eu nunca vi falar que alguém negocia em pechincha preço de cantor desses artistas aí. Por isso daí está lá e já era. Quer, quer, não quer, não quer, entendeu? Nunca vi falar que ele fica lá para João Bosque e Vinícius lá. Como é o nome desses caras novos aí? Gustavo Nima, Luan Santana, Jorge Matheus, Luan Santana, José de Camargo Luciano, Leonardo, Ô, Ô Luan, pelo amor de Deus, vem por duzentos. Ah não, mais quinhentos. Não, vem por duzentos. Vem por trázentos então. Fica um negócio de inveja. Não vejo isso. E é o que nós falta dentro do rodeio e nós temos essa negociação. Mas o rodeio é um sucesso. Eu devo a minha vida, tudo, as coisas que eu tenho, graças a Deus, ao rodeio. E é um excelente profissional. E vamos acreditar, eu estou aqui, o que vocês precisar para esse esporte melhorar mais, eu estou aqui. Você entendeu? Eu e vários outros profissionais, estão um excelente profissional aqui. Quem me der da abordagem para esse cara, esse cara aqui é excelente. Esse cara porra atrás de levantar a raiz do rodeio. Entendeu? E vários outros aí, tem aí que ligam para mim para fazer vídeo aí, eu na hora faço. Que é para falar do rodeio. Eu amo o rodeio. Muitas vezes eu vejo, eu vejo assim, muitas vezes as pessoas, aí eu amo o rodeio, mas tirando aproveito. Aqui não. E vários outros aí, não tira aproveito. É porque ama, faz porque gosta, vai porque gosta, igual tem um pai de família, faz porque ama, gosta de um rodeio profissional, gosta de ver a tradição, falar do peão. Você entendeu que muitos tempos atrás ele foi um peão. Talvez não conseguiu realizar na vida, mas montou no boi, montou no cavalo, foi um bom peão de fazenda. É onde conta? Conta outro esporte que o cara vai com a família, com os netos, com a mãe, com a mulher, com os parentes. O rodeio é coisa de família, gente. Vamos prestar atenção nisso aí, vamos dedicar mais, vamos ver quem tem a história dentro do rodeio e pôr para trabalhar. Nós temos que pôr essa carne de... Porque nós estamos fazendo uma história do rodeio virar mentira. Você entendeu? Eu costumo falar assim, para montar nas melhores festas, eu para conseguir montar em Adamantina, eu ganhei três motos. Para montar em Barretos, eu ganhei Adamantina, depois ganhei Ribeirão Preto, depois ganhei vários outros rodeios grandes para conseguir montar em Barretos. Ou seja, hoje eu sei como é que está o regulamento deles lá. Tem hora que eu estou em casa assistindo o rodeio, mérito, como é, seja, não sei como é que é que estão montando lá, você entendeu? Mas eu fico vendo vários outros profissionais. Eu lembro quando tinha as comissões que iam no fundo do Breto convidar os espiões. Os organizadores do circuito aí, tem vários deles aí, conhece vários espiões bons. No circuito tem vários espiões bons, mas tem muitos espiões parados em casa que merecem uma chance. Merecem abrir uma porta para eles. Vários outros juízes têm que abrir uma porta, porque do jeito que eu estou vendo, os rodeios estão virando coisa de companhia. Entendeu? Coisa de amigo, não é porque é profissional, porque é amigo, é jeitinho, nós não podemos carregar isso daí, gente. Eu não quero levar o cara, o cara que leva o formiguinha, porque ele é meu amigo particular. Não, ele tem que levar pela minha honestidade, pela minha profissão, pelo que eu fui e pela capacidade que eu tenho. Você entendeu? Hoje, se você tirar 10 juízes, eu estou no meio. Se você tirar 5, eu garanto que eu estou no meio. Você entendeu? Então, isso que nós temos que fazer. O povo do Rodeio, abra os olhos, gente, vamos abrilhantar mais. Nós estamos muito deixando a desejar para o nosso público. Você entendeu? Ô, formiga, para não ficar muito longo no nosso vídeo, eu vou fazer um meio que um bate-boa para você, uma pergunta e resposta. E eu quero saber de que panorama para cá, até onde você já está no outubro? Pirazulí, panorama, essa região nossa, essa faixa aqui, você vai em outubro? A cidade que que eu nunca ganhei, porque eu não fui campeão e não teve o Rodeio. Aí eu até costumo brincar, se tem uma cidade aqui na região, eu nunca montei lá nela e nunca teve o Rodeio. Agora está tendo os Rodeios até bons lá no Célio. Agora, se você pegar de Bauru a Panorama, eu ganhei tudo. Você descer para o lado de Prudente, não teve o Rodeio. Você descer aqui para o lado de Lins, Rio Preto, aqui, onde foi, eu ganhei tudo. eu fui muito abençoado por Deus. Você entendeu? Touro, quero saber disso, touro de Rodeio, agora. Eu vou falar de uma montada sua, que eu vi, que eu me recordo até hoje, que foi, talvez seja uma das minhas. Se eu for tirar as melhores montadas que já vinha até hoje na minha vida, eu acho que duas delas é com vocês. Você montou no Pedra 90, foi uma montada na contramão, você desceu dele, parecia que você estava descendo de uma moto, assim, vou pulando dessa altura, assim, você desceu dele, colocou um tolmínio, eu estou aqui. Aquele touro marcou bastante na minha carreira, ganhei uma moto nele, em Europeis, foi a primeira vez que eu montei nele, e é o touro do momento. Aí depois, eu lembro até hoje, Antônio Juscelino e Rinaldo da Silva Formiguinha, em Gatanduco, numa terça-feira, aniversário da cidade, ele montou na overdose e eu montei nele, cantando parabéns. Você imagina quem é esse palco? Foi uma das melhores montadas que eu vi dentro do Mundo Odeio. Foi a minha, e do Antônio Juscelino. Você entendeu? Dentro do Mundo Odeio. Cada outra montada sua, que se não a melhor, foi do, você montando no Europeu, no Barreto. Já veio aqui, você já atrasou nele aqui, você começou a jogar atrás da mão. Eu lembro daquela montada minha, foi onde eu peguei o Europeu, o Paulo Mulato, e o Paulo Emilio foi, é, Formiga. Ali vai dar das melhores montadas. Falei, é, só que eu tenho que saber montar nele. Não tomou a câmera. É, assistência. Tinha uma câmera, fizeram as imagens com a câmera no capacete. Benção na montada. Tudo é por Deus, foi muito abençoado por Deus. Eu sabia que ele estava ali. Tá, já. Ele entrou na roda, você vai ter lá. ele é o único boi que, tipo assim, que eu costumo falar, você tinha que estar o pique na frente dele. Se você ficasse meio pique pra trás, você não pegava ele mais. Aquele rodava. O boi que exigia muito. Aquele homem teve o boi volador. Aquele Paulo Emilio, eu lembro, nós íamos em Douradina, era o primeiro rodeio do ano de janeirão, ele descia com duas carreiras, que tinha de pião. no Brasil, a comissão convidava a unha pra montar naquele rodeio e não era fácil. E aquilo não desmaiava. Você desmaia, eu sei lá. Desmaiei lá, desmaio eu, Edson Vilino, Parrapo, Sidney Maria, todo mundo. Negão, Luciano Linhado, ele quebrou a perna lá. Ali descia. Então é um cara que tipo assim, que nós temos que tirar o chapéu pra ele, chama Paulo Emilio. Aquele cara é riu no rodeio. Aquele cara é riu. O Beto Tribulado também é um dos melhores tropeiros que nós temos no estado do Paraná ali. Aquele cara, nós temos que tirar o chapéu. Esse povo, esses tropeiros que eu tô falando aí, pegou. Você me deu? O Destrói, qual é, mata o irmão do El por lá também. Ele zou na cabeça. Ele zou na cabeça do irmão do El. O violenta aquele outro aí. Ali era o, a arrancada do ano. Se fosse pra destacar, a câmera é uma empada assim. Você fala, fala umas duas aí, melhor, na sua opinião. Na minha opinião, uma, que eu esqueço, minha montada que eu tenho até hoje na minha cabeça, chama-se, é, a, a, boi campeão do Barretes, Baraní, que era do Beto Tribulado, que marcou a minha carreira, acendeu? E do cadete. Eu ganhei uma camionete dele pro dente e montei três vezes. Três aí. Uma ganha camionete, outra ganha campeão, outra eu montei nele no Barretes no segundo dia. As três vezes, ele me desmaiou. Ele era um touro muito complicado. Quando você levava a mão, ele dava. Ele desmaiou três vezes. E as três vezes, de três pisas dele, cadete. É. Então é um boi que marcou muito na minha. Decidou campeão pro Rogério Ferreira no Barretes. Barretes. Noventa e oito. Boi era pro ladão, hein? Foi. E esse, eu lembro dessa montada, é. É uma silveirada nele lá. É, vou falar o nome de alguns boi aí da antiga, né, que marcou pra mais também. Vamos ver se você já montou. Cangaceiro. Já. Nós montamos o Cangaceiro, né, eu sei. Bagé. Bagé, eu montei. Então, Bagé, aquele outro que eu gostava de ver, o Tiradentes. Tiradentes. Não, do outro. Montei o Tiradentes, a da Mantinas. É, no começo da minha carreira. Eu montei nele, eu lembro até hoje, no primeiro dia. Aí, eu parei nele. Aí, na final, eu precisava, tipo assim, tirar, eu lembro até hoje, o Cacá comentando. Tipo assim, eu precisava tirar menos oitenta, menos oitenta pontos. Eu peguei ele na final, o Cacá comentou ainda, falou assim, ó, vocês vai ver o verdadeiro profissional, esse cara já ganhou, não precisa nem montar nesse boi. Eu fiz a melhor montada nele na final. Parei nele, vou pular, Ele é um fenômeno das arenas. Queria ver se montando no Margedon, chegou a montar no Margedon? Não, no Margedon eu não tenho. Eu tinha que ver, porque devia ser uma montada muito bonita, né? Um boi, tipo assim, eu também nunca montei, que na época nossa que ficou muito famoso, o Mato Grosso, aquele boi foi um fenômeno. Menor, ele machucou eu aqui, É. Eu tô lá na Lusiana, enquanto foi o boi, eu vi você dando duas pisas nele. Uma pisa nele, você caiu uma vez, e você parou nele lá em Rinópolis, aí. Ah, foi verdade mesmo, é verdade, não tá lembrando disso. Você parou nele em Rinópolis, e você caiu nele na Lusiana. Na Lusiana, eu tenho a mentada, eu vou mandar pra você depois. Manda pra mim. Tenho filmado lá, você falou nele. Não, eu confundi, ele que era, eu tava confundido, o boi que eu nunca muntei, foi o Jumbo. O Jumbo. O Jumbo da Zé da Patina, eu confundi. O Jumbo da Zé da Patina, aquele boi foi o mais duro que nós tivemos no Brasil. Mato Grosso, você parou nele em, o Paulo Bonito, parou no Bratac, na final, você parou no Mato Grosso, e o Luciano Herrera, parou no Rabiço, ganhou a nota lá no Rinópolis, sim, 38, por aí. Esse, teve, teve dois douro que, tipo assim, eu costumo falar que, marcou na época deles, o Jumbo foi um, que ele andou no meio da peãozada, toda dura, e derrubou todo mundo. E o Paulo Emílio teve um touro, que eu falo que não vai nascer um touro mais duro que aquele. Todo peão, você pensa, na minha época, montou nele, e ele ficou em vique, no meio de nós, chama-se Silverado. Silverado do Paulo Emílio. Aquele boi, todo mundo queria montar nele. Um boi limpo, sem nenhuma maldade, e foi derrubando. Foi derrubando, até que não tinha o cabureto. Deu uma pista nele, acertou ele. Na Americana. Na Americana. Aí foi, entendeu? Mas todos os caras montaram nele. No auge, eu montei nele no auge, caí. O Fabrício montou, o Rogério, todo o peãozado, se nem Maria, no auge dele, caí. Aquele boi foi um fenômeno que nós tivemos no Brasil. Fulminho, os bois de antigamente, parece que eles não entravam mais pau do que os bois de agora? É muito mais, né? Tipo, se eu costumo falar que hoje a boiada é mossa. Entendeu? Naquela época, o boi era brabo mesmo. O boi que entrava dois, três na corda, as picudas por baixo do terra. Ah, tem. E eu costumo falar, eles até hoje pegaram mania que mata a boi na corda, quem faz isso aqui. Isso é um fantasia. Eu nunca critiquei isso aí. Tipo assim, o cacete de ver boi derrubar eu com a guarda-bamba com o de moral o Rogério Ferreira com o derrubar um negão terra boa. E vi boi correr comigo e correr com o Rogério Ferreira e correr com o negão a mesma coisa. Tipo assim, o trem quando é, né? E uma, porque assim, pensa comigo assim, a cinta que aperta aqui, ela vai dar três piques. Se você pôr três, ombro apertando, é três piques. Se você pôr quatro, é quatro piques. É que hoje tem várias fantasias, entendeu? Hoje é muito, tem muita regra, entendeu? Ah, aconteceu isso. É porque o cara não admite que o peão foi bom de parar no boi dele. O cara não admite que o boi dele talvez negou, entendeu? Ele quer achar um culpado. Nós que estamos dentro do mundo de hoje, muito culpadinho, entendeu? E o tempo nós caía lá, se parar, saía ali. Normal, entendeu? Coitado, tipo assim, ficava louco, porque caía, chorava, eu cansei de ver o peão chorando, picar a corda, no barco. Olha, se o cara cair com um pulo, fazer a melhor da noite. Aquele tempo era outra cobrança, você vê, nós tinha, eu mesmo morri de vergonha. Mas quando eu fosse no rodeio, Zé, que eu caísse no boi, cara, ele achou um buraco para entrar dentro de vergonha, como eu, como vários outros campeões de rodeio. Muitos peões aí, gente, eu cansei de chegar no alojamento, o cara está chorando. chorando ali, porque caiu de um boi. Boi, nós vejo isso vibrando, talvez caiu de um boi. Quantos bois você já passou invicto sem cair de um boi? Quanto tempo? Quantos bois você já ficou invicto, direto, você não tem? Acho que, olha, queima uma temporada, viu? Teve época assim, só para você ter uma noção, teve época que eu cheguei em casa, assim, na garagem da minha casa, ter sete motos, um carro zero, e tipo assim, na sequência, entendeu? Na sequência, eu demorava muito de cair de um boi. E você faz uma onda, boi, você caiu de um boi ali na Herculândia, uma vez, aquele boizinho do lado do Vardomir, em tarde, o Banda do Mônio, de um bolso errado, da Licef. Eu ficava, eu ficava cego. Donizete, é assim, eu era o verdadeiro profissional. Eu, eu, agradecia a formição para me dar o convite, quando era de circuito, eu agradecia. Eu chegava, fazia questão de atrair o cara, agradecer ele. Se eu fosse campeão, na hora que acabasse, só na segunda-feira, eu ligava para o cara para agradecer, como se eu caísse também, gente. Na segunda-feira, eu ligava pedindo desculpa para o cara, porque eu desci, você entendeu? E eu, era muito grave. Nós devemos muito, gente, a presidente de roteiro, a comissão organizadora, aos campeonatos, os presidentes de campeonato, aí, gente, que não é fácil fazer um roteiro. Os caras levam muita pedrada, você entendeu? Leva, não é fácil. Então, a gente tem hora que tem que parar e pensar e dedicar mais a esse pessoal aí, que não é fácil. Vocês não têm noção, é, 60 dias lutando para fazer um evento. Com 4 dias, ele passa. Esses 4 dias, cara, o cara lutou 60 dias, que não é fácil, gente. Então, a gente tem que tirar o chapéu para esses caras que organizam circuitos, que organizam festas de rodeio. Esses empresários passam por um bocado, você entendeu? Só que tem muitos também que tiram proveito, entendeu? Da festa, do rodeio, você entendeu? Mas só que nós temos que tirar o chapéu, porque é uma luta, é uma luta, não é fácil. A gente fala, tem uma bama, hoje em dia é vários circuitos, né? Então, nem toda a gente concorda e tal, mas se não fosse esses caras de circuito, o rodeio já tinha acabado. Se não fossem alguns, alguns empresários de circuito. Por quê? Porque está muito difícil fazer rodeio, bicho. Tá, é complicado. É muita burocracia, antigamente você fazia rodeio em qualquer canto de futebol, hoje não, hoje tem um monte de lei, tem dez documentação que você tem que ir lá, é bombeira, é polícia, é não sei o quê, é ICAD, é negócio de som, é um caramba. E aí, bicho, é difícil fazer rodeio. É difícil. Então, aí esses caras matam o peito, as bolas, inclusive eles vão fazendo as panelinhas deles, né? Vão fazendo as, né? Vão fechando, infelizmente nós não conseguem estar entrando, mas se não fosse isso também, tinha acabado o rodeio. Ah, tinha acabado o rodeio, porque o, como que faz? Vamos fazer a comissão, hoje é uma comissão para fazer um rodeio. Dá trabalho, muito trabalho, nossa organização só hoje, é. E tipo assim, ninguém quer pôr a cara para bater, né? E se não pegar um cara do surpito, uma comissão que tem um peito mesmo para partir para cima, para encarar a luta, vencer a luta, porque é vencida mesmo, graças a Deus, não teria não, tinha parado mesmo, você entendeu? Que é muito difícil hoje. O, o Renato, para mim, rapaz, vamos matar a moto aí, vamos encerrar o, porque se for para conversar mesmo, falar de outro, e matar saudade que não é tão do outro, que faz tempo que não se via, Nós vim do Inglaterra ali, mas você estava trabalhando, nós não, então vai dois dias de prosa, se for para mais conversar, Mas toda vez que vai entre o outro, a prosa é com a entrada. Então nós vamos finalizando por aqui, se tiver alguma coisa que você deseja falar, mandar um abraço. Mandar um abraço aí para todo mundo, para as pessoas que são fãs meu, os empresários que contratam eu para trabalhar no Rodeio, e agradecer a Deus, e essa profissão linda, por essa portada, você está dando para mim aqui, para nós falar do mundo Rodeio. Tem muita gente que não vai gostar de certas coisas que eu falei, mas eu rio a realidade, e eu sou a realidade. Se o cara talvez não gostar, ele não entendeu, ele pode entrar em contato comigo, que eu vou explicar para ele, a realidade, você entendeu? Atenção, os empresários de Rodeio, comissão organizadora, vocês viram falar muito, formiguinha, hoje eu sou o juiz de Rodeio, como tem eu, que sou um peão que parei, e vários outros campeões de Rodeio, que param aí, que param, que estão julgando o Rodeio, vamos dar uma atenção especial, esses caras merecem, eu fui um dos caras, que vestia a camisa do Rodeio, e vários outros, vestiram a camisa do Rodeio, nós precisamos, continuar, com essa raiz, passa aí os frutos bons, para essas pessoas espelharem, porque nós estamos tendo, muitos artistas hoje, de internet, que isso para o Rodeio, não está somando, entendeu? Nós temos que ter a raiz verdadeira, então vamos prestar atenção, as pessoas que, quiser contratar nós, é fácil achar o telefone da gente, como o meu, todos os outros juízes do Rodeio, que pararam, foram excelentes espiões aí, vamos abrir a porta, vamos dar atenção mais, desses caras, esses caras merecem, se hoje tem os piões de hoje, mas é que teve a história, dos antigos para trás, entendeu? E essa história gente, nós só vai chegar, no dia que nós respeitar, um ao outro, e a história minha, foi feita por Deus, a história dele aqui, do Dona Zé, que foi feita por Deus, a de vários campeões de Rodeio, foi feita por Deus, não vamos desfazer disso, que quando você desfaz disso, está desfazendo de Deus, e nossa hora parecida, um abraço Dona Zé, tamo junto. Tamo junto, lembrando que esse canal também, a gente emite a nossa opinião aqui, ninguém é obrigado a concordar também, entendeu? Nós aqui também não fica passando pano para ninguém, nem enfeitando boneca, né? Nós aqui não é pentia, lobisomemio de rastelo, fazer igual o Daniel Tibiriçá, então ninguém é obrigado a concordar com nós, mas o canal está aí, tem vários outros trabalhos também, outros canais também, e é obrigado a estar junto também, entendeu? Quem segue nós e acredita naquilo, e valoriza o nosso trabalho aí, dá um forte abraço, quem não acredita também, também é só passar direto, é só pular de vídeo também, né? Quem insiste o vídeo desse cara aqui pode saber, que aqui é a raiz, e aqui só conta a verdade, e todos os outros canais aí, que vão falar do rodeio, vão caçar jeito sempre de fazer o quê? Mostrar a verdadeira história do rodeio, a verdadeira valorização, a dedicação ao mundo do rodeio, que é uma excelente profissão, mega profissão, entendeu? Para mim é um prazer usar você estar vindo aqui, contar um pouco a história do formiguinho, a gente já passou por muita coisa, poucas e boas, né, Fernando? Poucas e boas. Eu abordei aqui um tema do meio para o fim, porque se eu for contar a história dele lá do comecinho, de quando começou, de bezerro, não sei o quê e tal, já tem muito material dele nos outros canais aí, né, canais do rapaz aí prudente ali, do Eugênio, o Thiago, tem um monte de profissional, ele já contou isso, o Claudinei Matias, o Claudinei Matias, ele já contou, o Claudinei Matias é um bom malandro, ganha mais dinheiro comigo, porque se quer no canal, com o Mifo, o Cerno. Ele gosta de fazer o bate-bola lá, né? Ótimo, o bate-bola. Os gigantes, agora tem vários outros canais, se não vai gravar, para não contar a história, tem um rodeio aí, maravilha. É, então um forte abraço a todos vocês aí, tamo junto, né? Formiga, foi um prazer. Tamo junto. E uma honra receber você aqui em casa, e se você precisar, tamo aqui. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Falou. Tudo de bom. Galera, espero que tenham gostado do nosso trabalho, toda semana desfila por aqui, história de grandes profissionais do rodeio, beleza? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um like, para ser notificado a cada publicação da gente. Um grande abraço, sigam a gente aí no Instagram, e tudo de bom. E aí 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 E aí